E não é que o Flamengo está fazendo investimento na contratação de Hércules do Fortaleza? Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Que às vezes tem que fazer como criancinha e dar uns tapas na bunda. Merecido. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito para ajudar a gente. E se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque galera, isso é muito importante para nós e para o nosso trabalho. Está doendo no coração de todo mundo as últimas atuações do Flamengo, não está? Para a gente pode ter certeza, não é diferente. Mas sabe galera, o trabalho tem que ser feito e acreditar em dias melhores. Portanto, gostou da gente? Deixa o like, segue a gente. É um grande prazer ter vocês aqui. E é rapidinho, viu galera? É mesmo. Papo. Como sempre. E feito. Bom, então bora começar com as notícias. Bom, chega de enrolação, né? É. Galera, a parada é a seguinte, às vezes Mauro César fala algumas coisas que, pô, não cai bem, outras vezes chamam ele de passar pano, mas em dados momentos ele fala coisas que, pô, condizem com a realidade e o momento do nosso tão sofrido Flamengo. Pois bem, hoje pela manhã fiz um desabafo no nosso canal. Aí, agora, pela hora do almoço, Mauro César foi quem também deu uma desabafada. Porém, pegando um pouquinho mais pesado. Vamos lá ver o que ele disse? Seguinte, o Flamengo é refém de alguns jogadores de um elenco acomodado. Eu não tenho dúvida disso. Indolente, que é impressionante como nada acontece. Nem cobrança profissional você vê. Cobrança que eu falo é cobrança séria. E isso a gente não pode negar. Não existe no Flamengo. Cobrança não existe. De cima para baixo, como qualquer ambiente de trabalho, é o que ninguém aprendeu ainda dentro do Flamengo. É uma empresa sem produtividade. Não tem como ficar. Ponto. Quando as coisas vão mal, e lá não tem isso, jogam tudo para cima do técnico. Para ver se o técnico resolve. Mas o cara acaba sendo triturado pelo grupo. Mas os jogadores são blindados e não acontece rigorosamente nada. Então, são estes os pontos aos quais a gente vem comentando nos últimos dias. Se fala de medalhões, se fala de jogador com muito tempo de casa, se fala em liderança, em grupos e amigos. Na nossa opinião, é exatamente isso que está acontecendo com o Flamengo. Não tem hoje como apontar A, B ou C. Não tem comando. Não tem diretor que faça algo em pró do time. Não é do clube. É do time. E a gente acaba vendo esse tipo de situação ao qual nós estamos vivenciando nesses últimos meses do início de 2023. Concordo totalmente com o que o Mauro falou. É só a gente parar e pensar um pouquinho, galera. De 2019 para cá, quantos técnicos passaram pelo Flamengo? Será que todos esses técnicos que passaram não prestam? Tá certo. Tem uns ou outros ali que deixa a desejar. São Paulo, em alguns momentos, é louco. Faz substituições totalmente desnecessárias e erradas. Mas será que todos esses técnicos que passaram são ruins? Ou alguma coisa diferente está acontecendo? Vamos parar e pensar. Necessário. Bom, galera. Seguindo com as notícias, o Flamengo segue no mercado em busca de reforços para o restante da temporada. Mas também deseja se desfazer de algumas peças do elenco. O zagueiro Pablo se encaixa perfeitamente nessa segunda opção. Sem espaço no Flamengo, o jogador foi colocado no mercado. E já teve time da Série A que chegou a conversar com o staff do jogador. Trata-se do Corinthians. Pois é. No entanto, galera. O alto salário do jogador pode se tornar um empecilho para o time paulista. Pablo foi contratado pelo Flamengo em março de 2022. O Mengão, na época, pagou cerca de 2,5 milhões de euros pelo atleta. Além de luvas diluídas mensalmente ao jogador. Olha só. Salário dele é alto. Falamos isso há poucos dias aqui no canal. Sim, falamos. Pois é. O Flamengo não se opõe a emprestá-lo com opção ou obrigação de compra. Desde que o time em questão se comprometa a pagar o salário do jogador. Eu não sei, amigos, como a notícia dessa se eu fico feliz ou se eu choro. Nossa. Vamos aguardar e ver o que acontece. Amigos, Everton Cebolinha, desde quando chegou ao Flamengo, não desenvolveu o futebol que dele esperávamos. Aliás, se nós formos analisar Everton Cebolinha, nós chegaremos à seguinte conclusão. Ele só jogou um pouquinho mais no Grêmio. A sua passagem pelo Benfica foi pífia. Tanto que o empresário fez questão absoluta de direcioná-lo a outro clube, já que lá ele estava sem espaço. Chegou ao Flamengo com um valor altíssimo de contratação e como grande esperança de que fosse resolver os problemas que o Flamengo tem naquela posição. Os meses se passam, o rendimento do jogador não muda. Sempre abaixo do que se espera dele. Diria que até nas últimas cinco partidas, ele fez uma, duas apresentações que fizeram, assim, em 20%, lembrar um pouquinho do que nós já vimos do Cebolinha anteriormente. Na última partida, ele entrou no segundo tempo e foi um dos jogadores extremamente criticados pela torcida do Flamengo pela péssima atuação. Não só dele. É um conjunto da obra. Todo time tem que ser criticado. Não teve salvação para um ou outro. É fato. Porém, para Sampaoli, Cebolinha é o único jogador agudo que o Flamengo tem. Aquele jogador que rompe a defesa. Brigador? Sim. Atrevido? Em alguns momentos? Sim. Porém, dono de uma jogada só. Cortar da esquerda para a direita e tentar o chute. Porque nem cruzamento, apesar de ter sido ele que fez o cruzamento no gol do Léo Pereira contra o Corinthians, nem isso ele anda acertando. Vamos ser sinceros. Sendo assim, o jogador continuará tendo oportunidades. Inclusive, nessa partida contra o Cruzeiro no fim de semana, no caso, amanhã, poderá aparecer como um dos titulares do nosso Flamengo. É esperar e ver. Assim é. Bom, já que estamos falando do jogo de amanhã, vamos falar então do treino de hoje. O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu e treinou visando o duelo de amanhã contra o Cruzeiro. Matheus França e Léo Pereira treinaram normalmente com o restante do elenco. E devem ficar à disposição de Sampaoli para essa partida. Agora, segundo informações do jornalista Eric Faria, a Rascaeta é desfalque confirmado para a partida de amanhã. Além de a Rascaeta, o Flamengo também não poderá contar com Everton Ribeiro. Ou seja, mais uma vez, nós vamos ficar sem os principais meias de criação do nosso elenco. Vocês já sabem o que a gente vai assistir amanhã, né? Defesa, bicão para o ataque, seja o que Deus quiser. Ou então vai descer uma luz divina dentro do campo, igual aconteceu com o Fluminense e o Flamengo vai jogar bola. Vamos torcer, inclusive, para essa segunda opção. A luz divina, ela apareceu contra o Corinthians e contra o Nublense. A gente poderia ter perdido esses dois jogos. Verdade, né? Deus é rubro-negro. Vale lembrar, galera, o seguinte. A Rascaeta, que é considerada peça-chave no setor ofensivo do Flamengo, foi titular em apenas 16 dos 34 jogos na temporada de 2023. Além disso, desses 16 jogos, ele completou apenas 8. Ou seja, no restante, ele foi substituído no decorrer da partida. Momento de reflexão. Alguns jogadores que saíram de contusão não estão tendo oportunidade no time titular do Flamengo. Passaram por vários problemas. E aí eu até identifico um. É Rodrigo Caio. Porém, ele está disponível. Oportunidade é o que ele não anda tendo. Agora, a quantidade de jogos do Rascaeta esse ano realmente é assustadora. Muito baixa. Assustadora. Galera, continuando com as notícias, acho que é sabido por todos que, de alguns anos para cá, existe uma rivalidade tanto dentro quanto fora de campo entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Até aí, tudo normal, né? Noticiamos há alguns dias atrás, um mês, um mês e meio, o interesse do Flamengo na contratação do jogador Hércules, meio campista do Fortaleza. Na época, Marcos Brás havia dito o seguinte, ah, o valor do jogador é alto e ele ainda é cru. O Ângelo também é cru, porém ele queria pagar duas, três vezes o valor do passe. Mas não vamos nem entrar nesse detalhe. E o Flamengo deu uma erguida de pé na negociação. Pois bem, agora na surdina, a gente fica sabendo que o negócio entre Flamengo e Fortaleza avançou. Aí me veio, me veio ali uma pulguinha atrás da orelha. O Palmeiras havia despertado interesse na contratação deste atleta. E agora aparece o Flamengo, pelas informações que temos, basicamente com o negócio acertado. Isso tudo fora dos holofotes. E como está sendo feito isso? O Fortaleza tem segurado a escalação do jogador, por causa da janela nacional. O valor do passe do atleta é 4 milhões de euros, por 65% do atleta. A impressão que passa é que o Flamengo não necessariamente esteja tentando a contratação de Hércules por uma necessidade ou por um desejo. Mas única e simplesmente para passar à frente do Palmeiras na negociação. O que vocês entendem sobre isso? Porque, de verdade, amigos, quando demos a notícia há um mês, um mês e meio atrás, a informação era de que o Flamengo não queria mais e, de repente, aparece como quase contratado? Não é estranho? Está parecendo o Kiko? Quem já assistiu o Chaves aí vai saber do que eu estou falando. Bem isso. Gente, o que é isso? Bem isso. Bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Muito estranho. Se vem para acrescentar, bom. Agora, pô, só porque o outro está entrando na disputa, vou comprar para não deixar ir para o outro. É assim que funciona? Assim nós vamos ficar com o encalhe dentro do Flamengo, hein? Qualquer nome que aparecer, o Flamengo vai contratar para ninguém mais pegar? Hum, estranho. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Aproveitem mesmo, porque hoje é sexta-feira, graças a Deus. Uma excelente tarde, fiquem bem e até o próximo vídeo. Pois é, falou tudo. Tchau, tchau, galera.